Bom, agora vamos importar aqui alguns exemplos, ok? Ou então eu vou aqui no menu File, Import Sample Então aqui ele vai abrir uma tela para mim com os exemplos que tem disponíveis, os exemplos disponíveis para serem importados, tá? Então temos exemplos aqui sobre o Action Bar, sobre Admin, Android TV, Background Exemplos aqui sobre a câmera, tá? Então aqui, por exemplo, Camera 2 Basic Esse exemplo aqui ele vai demonstrar como utilizar as funcionalidades básicas da API Camera 2, tá? Então você vai aprender aí como interagir com as características de todas as câmeras anexadas ao dispositivo Então vai mostrar aí também uma pré-visualização da câmera e também poderá tirar fotos Bom, como no caso aqui o emulador que eu estou utilizando, né? Eu não configurei uma câmera para ele Então provavelmente esse exemplo aqui não vai funcionar, tá? Eu não tenho um preview aqui disponível, tá? Dependendo aqui do exemplo você pode visualizar aqui o preview, ok? Tem outros exemplos aqui sobre câmera 2 Temos aqui sobre conectividade, tá? Então por exemplo aqui, Basic Networking Esse exemplo vai demonstrar como checar a conectividade, né? Da rede Utilizando as APIs do Android Não tem nenhum preview Bom, vamos aqui importar esse exemplo então, tá? Application Name Vou manter esse nome mesmo, tá? Project Location Vou deixar aqui o valor padrão Ele vai baixar esse exemplo lá do GitHub, tá? No caso aí, está disponível lá no GitHub Finalizar Então lembrando novamente que esse exemplo ele já vai ser importado E vai ser aberto aqui uma outra janela, ok? Ele não vai abrir esse projeto na mesma janela Aqui está Ele já abriu aqui o projeto Em outra janela, né? Aqui nós podemos perceber que agora nós temos duas janelas abertas, tá? Do Android Studio Ok E aqui nós temos E aqui nós temos O projeto Basic Networking Aqui nós podemos visualizar os arquivos de manifest Android Manifest Temos aqui o pacote A versão do código A versão do nome da versão Uses Permission Então ele precisa utilizar a internet E também acessar o estado da rede Ok? Então já temos aqui as permissões necessárias para a aplicação Ok? Aqui dentro de Application É definido aqui o label O ícone O tema Isso vai permitir o backup Um item interessante aqui na ideia Android Studio Que olha só Você está vendo aqui O atributo label E ele está mostrando para você Basic Networking Tá? Agora se eu clicar aqui Aliás Se eu colocar só o mouse em cima Ele já muda Ali para label Arroba string A app name Se eu clicar Ele vai alterar também Então Então essa string Ela não está definida diretamente aqui no arquivo de manifest Ela está definida aqui em um arquivo de recurso Que no caso é o base strings Que está aqui dentro da pasta res Values Então nós temos aqui esse arquivo Base strings E aqui sim Nós temos a definição dessa string Que é o app name Como basic network Ok? Então isso aí É um item interessante aqui Que vai facilitar para você No caso lá Se você não souber O que exatamente tem aqui nessa Nessa string No valor dessa string Então você já vai visualizar direto ali No arquivo Ok? Da mesma forma que o ícone Aqui nós estamos vendo o ícone O ícone da aplicação Está aqui neste recurso IC Launcher Tá? Na verdade aqui Nós temos Vários Várias imagens Tá? No caso Cada uma dessas imagens É para uma Resolução diferente Tá? Então está sendo utilizado aqui Os qualificadores Ok? Aqui no caso Dessa view Nós vemos Os quatro As quatro imagens Tá? Só que cada uma dessas imagens Estão em pastas diferentes Tá? Se nós mudarmos aqui a visualização Nós viermos aqui na pasta Application Source Res Nós podemos visualizar aqui Nós temos quatro pastas diferentes Uma para a resolução HDPI Outra para a resolução MDPI Uma para a resolução XHDPI E outra para a resolução XXHDPI Ok? Então aqui ó Mais um exemplo De utilização Dos qualificadores Aqui Dos recursos Ok? Da mesma forma Que nós temos Os values Tá? Nós temos os values Sem nenhuma Sem nenhum qualificador O V11 V21 SW600DP Ok? Então isso aqui também É utilizado aí São utilizados aí Os qualificadores Tá? Uma lista desses qualificadores Para você Identificar Que tipo de qualificador É esse Você encontra lá No portal do desenvolvedor Android Ok? Bom então Voltando aqui Nós temos aqui A definição da activity Tá? No caso O nome dessa activity É a main activity Se eu clicar aqui Se eu pressionar A tecla control E clicar aqui Com o mouse Ele vai abrir para mim Essa classe Ok? Deixa eu minimizar aqui Essas outras abas Então nós temos aqui A classe main activity Tá? Que herda de fragment activity Ok? E aqui nós temos A implementação da mesma Tá? Temos aí o método on Create Vai definir aí O seu layout Tá? No caso lá Está o sample main Então da mesma forma Aqui ó Pressionando a tecla A tecla control Tá? E clicando nesse Sample main Ele vai abrir aqui Para a gente O O arquivo XML Com esse layout Tá? Está sendo utilizado aqui Um linear layout Temos aí um fragment Uma view E outro fragment Aqui ocorreu Um problema Na renderização Um problema aí Com esse Com esse elemento fragment Tá? Mas por enquanto Não vamos Nos preocupar Com essa Informação Ok? Vamos voltando aqui Tem project Tá? Na aba project Vamos visualizar Os outros arquivos Tá? Os arquivos java Nós temos aí O main Activity E o simple Text Fragment Ok? Vamos fazer o seguinte Vamos Rodar Essa aplicação Tá? Vou clicar aqui Neste botão Está sendo executado Aqui então As tarefas Para a execução Da aplicação Tá? Tá sendo Utilitado Executado Pelo Gradle Bom Aqui eu já Tenho Eu estou Com outro dispositivo Conectado Aqui na minha máquina Tá? Então agora Eu posso selecionar Qual desses dispositivos Tá? Mas eu vou Selecionar aqui O emulador Mesmo Ok? Vamos abrir aqui Então o emulador E aguardar então A execução Do sistema Ele já abriu aqui A aplicação Então temos aqui Uma descrição Informa também Que O objeto Network info Ele é Obtido aí Através do Connectivity Connectivity Manager Tá? No caso aí Ele vai conter As informações Sobre A conexão Ativa Tá? Também vai ter O tipo Da conexão Tá? E vai ser Impresso No Console Na tela Bom Bom Se eu Vou processar Aqui Cliquei aqui Em menu Teste Ok Então ele já apareceu Aqui pra gente Ó A conexão ativa É mobile Ok? Então Nós já temos aí Um exemplo Tá? De como saber Qual tipo de conexão Está ativa Certo? Aqui em menu Clear Ele Menu Teste Mobile Vou fazer o seguinte Eu vou aqui em Definições Vamos ver se eu consigo Aqui na barra de tarefas Eu não tenho como fazer isso Vou aqui nas configurações Que é o Wireless Network Vou habilitar aqui O Wi-Fi Opa Deu um erro aqui Ele não habilitou O Wi-Fi Tá? Bom Vamos ver aqui Onde é que ele instalou Aqui ó Basic Network Menu Teste Mobile Ok Então Está funcionando aqui Essa aplicação Que nós Baixamos aí Dos exemplos lá Do Android Tá? O que é interessante Fazer aqui É Verificar Estudar Esse código Fonte Tá? Um ponto importante Aí também É Debugar a aplicação Tá? Para compreender O que é feito Mas provavelmente Aqui ó Nós temos o método OnCreate OptionMenu Tá? Então ele vai Aparecer aí Mostrar aí Para a gente O menu Aqui nós temos O método OnOptionsItemSelected Tá? Então aqui ó Ele vai verificar Qual item Foi selecionado Ok? Então aqui ó Quando nós É Acionamos aqui O menu Ele verifica Qual desses itens Aqui foi Selecionado Tá? Se foi o TestAction Ele vai chamar O método CheckNetworkConnection Tá? Caso contrário Se foi o ClearAction Ele vai Definir aqui ó O texto Desse LogView Como vazio Como vazio Tá? Então aqui O método CheckNetworkConnection Tá? Ele criou aqui ó Um objeto da classe ConnectivityManager Tá? Chamou o método GetSystemService Passando aí o ConnectivityService Logo depois Criou um objeto Da classe NetworkInfo E verificou Se o ActiveInfo For É diferente de Nulo E Estiver Conectado Ele pega aqui ó Cria Atribui Ao Wi-Fi Connected Tá? Tá? Se O Tipo Dessa Conexão For Wi-Fi Caso contrário Mobile Connected Se o Tipo For Mobile Depois Faz uma Verificação É Wi-Fi Então A conexão Wi-Fi É Mobile Então A conexão É Mobile Ok? De acordo Com Que foi Mostrado Aqui pra A gente Tá? Como aqui Já está Habilitado 3G Então Ele está Mostrando Que é Uma Conexão Mobile Ok? Esse aqui É um Item Importante Tá? Que você Pode Você Provavelmente Vai utilizar Nas suas Aplicações Então Pode ser Por exemplo Que Que você Tenha que Realizar Operações Longas Fazer Downloads De arquivos Grandes Aí pela Rede Então Se tiver Se o Usuário Estiver Utilizando O 3G Tá? É interessante Que esse Procedimento Não seja Realizado Que pode Onerar O custo Que o Usuário Tenha que Pagar Com Essa Transferência Dos Dados Então É um Item Bem Interessante Para você Implementar Nas suas Aplicações Então Você Verifica Se for Uma Conexão Wi-Fi Pode Baixar Sem Problemas Se for Uma Conexão 3G Daí Você Tem Que Ou Manter Como Padrão Não Baixar Ou Solicitar Uma Confirmação Para o Usuário Para Que ele Que aquela Operação Pode Onerar O plano De dados Do Usuário Ok Bom Então Nós vimos Um dos Exemplos Disponíveis Tá